Bom, vamos então dar início a mais uma Tertulia Primeira Luz, portanto sejam muito bem-vindos. Esta Tertulia referente ao mês de Fevereiro de 2022. Para quem não me conhece, o meu nome é Nuno Luís, irei estar a moderar com o meu colega de projeto Luís Afonso esta conversa, com o nosso convidado desta noite, o fotógrafo de paisagem Mário Cunha. Esta sessão, como sempre, será gravada e o tempo de duração da mesma será de cerca de uma hora e meia a duas horas, aproximadamente. A Tertulia de hoje será em modo de conversação com o nosso convidado, onde iremos mostrar algumas das suas imagens, efetuar algumas perguntas e trocar ideias sobre a sua forma de sentir e viver a fotografia. Para a nossa plateia, dizer que a partir do momento que a conversa se inicia, podem deixar o vosso nome, Merchete, e por ordem de inscrição vamos chamando-o para poderem interagir com o fotógrafo convidado. Esperamos que não se sintam inibidos e que se inscrevam no sentido de colocar questões. Como nós fazemos sempre a questão de dizer, só com a vossa participação, é que também estas sessões se tornam mais interativas. Quero também dizer a todos que as Tertulias realizadas em 2021 já estão online, assim como a Tertulia do passado mês de janeiro com o fotógrafo Miguel Serra. Portanto, podem aceder ao nosso canal do YouTube e caso ainda não o tenham feito, também eu aproveito e subscrevo-o e recebam em primeira mão todas as novidades que vão acontecendo por lá. Dizer também que o convidado para o mês de março será o fotógrafo Luís Charmente, como sempre, já sabem, na última segunda-feira de cada mês, pela hora do costume, às 21h30. Falamento agora aqui um pouco do nosso convidado desta noite, o fotógrafo Mário Cunha, que é doutorado em Biologia e em que há um par de anos a esta parte, se dedicou a 100% à paixão que nutre pela fotografia. Retratar a paisagem é o que enche o coração, nem que para isso tenha de acordar bastante cedo ao dormir na montanha e assim poder assistir a momentos únicos presenciados por poucos. Efetua longas caminhadas pelo seu quintal preferido, a Serra do Jerez, inserida no Parque Nacional Peneda-Jerez e nos últimos anos tem revelado alguns dos tesouros mais bem escondidos do parque sobre a forma de fotografia, em workshops organizados pelo próprio ou também através dos seus vídeos que estão disponíveis no seu canal do YouTube. A embaixadora Olimpos e o seu amor à fotografia e ao Parque Nacional Peneda-Jerez já lhe valeram alguns prémios fotográficos em concursos de fotografia. Desde 2001 é um dos mentores do Festival de Fotografia do Jerez, de seu nome Iris, que veio, queremos nós, para ficar no panorama fotográfico em Portugal. Antes de iniciarmos esta conversa, Mário, muito bem-vindo, peço que atives também o teu micro e dizer-te que é um prazer para a nossa equipa ter-te aqui neste nosso espaço e agradecer-te igualmente por ter-os aceito o nosso convite. Olá, boa noite a todos e desde já o meu obrigado ao Luís e ao Nuno Luís pelo convite, é um prazer estar aqui e vai ser giro esta conversa. Eu acho que vou estar agora do outro lado, não é? Normalmente sou eu a fazer as perguntas e vai ser giro receber as perguntas. Por isso estou pronto e espero que estejam todos aqui. Obrigado a todos por estarem aqui, é um prazer. e vamos a isso, vamos a isso, vai ser uma maravilha. Vamos embora então. Olha, como tu disseste, desta vez estás no lado contrário, não é? Até porque tu no teu canal do YouTube tens sempre bastante atividade e uma das tuas rúbricas, as histórias com os, tens convidado vários fotógrafos. E não deixaste de ser curioso, Mário, que tu inicias sempre as tuas entrevistas com uma pergunta que é, o que é que fez o Mário agarrar numa câmara pela primeira vez? Ora bem, o que é que me fez agarrar na câmara pela primeira vez? Basicamente o que me fez pegar numa câmara foi a Biologia, porque para além de ter iniciado o curso de Biologia em 2007, eu sempre fui muito curioso pela vida animal e o meu curso é em Biologia Marinha e portanto vivendo à beira da praia naturalmente comecei a basculhar um bocadinho mais fundo do que aquilo que eu fazia antes de estar no curso e em 2008 se não estou em erro, acho que não foi no primeiro ano, comprei a minha primeira máquina fotográfica que ainda no caso está, é a única que eu guardo, está aqui, por sinal era um molinho. Que servia para fotografar os bichinhos que estavam na praia todos, incluindo, podem ser animais e algas, e a ideia era simplesmente fotografar os animais e as algas, chegar a casa lá, olhar para um guia de campo e fazer uma descrição das espécies que existiam no local. Isto foi uma coisa que, como quase sempre, seja bom ou mal, faço de forma obsessiva até me frotar. E ia lá em todas as marés vazas, em todas as estações do ano, para conseguir apanhar a maior diversidade possível, tendo chegado ao fim com cerca de 150 espécies entre animais e algas da zona e até te dar. Mas depois disso, depois desta máquina, tenho a ideia que fiquei sem fotografar até 2015, portanto fotografei de 2007, 2008 a 2010 para ir com isto, até numa saída de campo de trabalho, ela ter ido à vida com álcool, porque é à prova de água, mas não é à prova de álcool pelos vistos. E depois, como comecei o mestrado, fui para a Suécia, etc., e parei de fotografar completamente. Depois, em 2015, e eu fui ver isto, porque este fim de semana viemos juntos e falamos disto, e eu fui ver em que ano é que comprei a minha primeira câmara, e o primeiro ano é que eu comecei a guardar as fotografias, não é? E foi em 2015, 2015 em maio, mais precisamente. E desde então, portanto, em 2015 comprei a minha primeira máquina, que era uma Pentax, na altura, e usei-a durante uns anos, só que entre 2015 estava eu ao meio do meu doutoramento, e portanto entre 2015 e 2017 usei-a, mas com uma frequência bastante baixa, não é? Depois acabei de doutoramento, e aí sim, já estava na Noruega, estava a viver na Noruega, e entre 2017 e 2018, aquele ano, foi o ano em que eu posso dizer que me apaixonei pela fotografia, de facto. Porque, como tinha mais tempo livre, naquele intervalo, entre estar a escrever a TED, e antes da minha filha Ana Sheff, foi quando eu tive mais tempo para fotografar, e foi aí que me apaixonei pela fotografia a sério, e foi aí que me apaixonei pelas montanhas também, não é? Porque comecei a ver montanhas na Noruega, mas, e gostei muito daquilo, não tive tanta oportunidade assim de a fotografar, porque passado pouco tempo voltei para Portugal em 2018, no final de 2018, e portanto foi só aquele ano em que eu percebi que aquilo, de facto, me dizia algo mais do que simplesmente ir fotografar de vez em quando. E depois voltar a Portugal, arranjei um trabalho com um biólogo aqui no ICBAS, no Porto, mas foi quando eu percebi que não era mesmo para mim, e mal saí do ICBAS, fui full time, e já está, e foi a partir daí. Portanto, 2019, março, eu comecei a fazer isto, e só isto. Ou seja, hoje em dia, tu és profissional da fotografia, e esse é o principal motivo que também te faz manter agarrado a esta disciplina, por assim dizer. Desculpa? Ou seja, hoje em dia tu és profissional, não és? És um fotógrafo profissional, pelo que acabaste de dizer, e pelo que entendo, então, é esse teu profissionalismo que nos dias de hoje te mantém agarrado a esta paixão pela fotografia. Quer dizer, o profissionalismo mantém-me agarrado à paixão. Eu acho que é o que me permite não fazer mais nada, a não ser isso, não é? Porque sempre foi isso que eu quis fazer. Basicamente, porquê é que houve esta mudança, uma mudança drástica, não é? E basicamente aconteceu porque eu estava, como biólogo, eu gosto de estar no terreno. E quanto mais a gente avança na carreira académica, mais tempo passo sentado e menos tempo passo no terreno. Portanto, isso para mim não estava a relacionar de todo. E foi um bocadinho por aí que eu disse, opá, tenho que refletir qualquer coisa que me mantenha no terreno e que não me deixe muito tempo à sequestrar e que eu possa ter tempo livre para as minhas coisas. E como estava tão ligado à fotografia na altura, porque eu vim da Noruega e estava mesmo com o bichinho no máximo. E foi para aí que me mandei e tenho corrido bem para já. E por isso, o que me mantém agarrado a isto, acho que é porque gosto muito disto. Acho que é só isso. Mas a tua, e já agora, antes de continuar aqui a dar a boa noite a toda a gente, e também a ti, claro, já falámos um bocadinho antes, mas aproveito aqui para te agradecer a tua presença. Mas pegando aqui um pouco nas tuas palavras, onde é que está o Mário Biólogo? É que o Mário Biólogo não se vê nas tuas fotografias. Tu esqueces-te mesmo o Mário Biólogo ou achas que a tua formação em Biologia ainda vai aparecer na tua fotografia algo hoje? É possível que apareça, não tenho planos, muito, 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 muito vincados, para te responder a isso a 100%. No entanto, o Mário Biólogo continua presente nas fotografias, enfim, nas fotografias isso não passa, certo? Até porque eu gosto de ver os animais, mas quando estou a vê-los, não tenho tempo para os fotografar. Prefiro olhar para eles. Não os procuro de forma ativa, mas quando encontro alguma coisa é muito raro apetecermos fotografá-los. Apesar das primeiras fotografias que eu tirei em 2015, quando comprei a minha primeira DSLR, era passarada. Só fotografava passarada. Mas depois isso desapareceu e eu, quando estou no jarezo e vejo animais, prefiro só olhar para eles e vê-los do que estar a fotografar. Ok, porque nós nunca vemos vida, vá, selvagem, digamos assim, nas suas fotografias. Embora tu digas que começaste a fotografar a zona intelectual, que também é algo que se calhar vais voltar a fazer, mas que nós não temos visto. Portanto, parece que te fixaste completamente na paisagem, que deixaste um bocadinho a vida, digamos assim. Sim, mas também podemos ir para outro lado, porque quer dizer, eu fotografo bastante zaro. E portanto, essa parte é tudo biologia, não é? Portanto, aí temos bastante biologia. Já lá vamos. Ok, já lá vamos. Mas é por aí. Muito bem. Sim, sim. Olha, Mário, tenho também aqui uma outra pergunta engraçada para te fazer, porque, ou seja, este teu regresso à fotografia aconteceu aqui há meia dúzia de anos, por assim dizer. Tiveste aí um interregno grande. E, na realidade, quem olha para o teu currículo vê que tu já és embaixador de duas marcas. Portanto, embaixador de uma marca de máquinas fotográficas e outras de equipamento que te ajuda nas tuas incursões à montanha. A pergunta que eu te faço é como é que tu vês essa ligação e também se nos podes explicar aqui um pouco como é que elas aconteceram. Bom, bem, como é que eu vejo essa ligação? É assim, essa ligação acho que é uma coisa que só funciona para ambas das partes se houver benefício mútuo, não é? É basicamente uma simbiose. Como é que elas aconteceram? É assim, com o Olympus foi uma coisa muito natural, que foi surgindo. Fui falando para o João em conversa e eu precisava... O que eu usava para fotografar era uma 5D Mark IV, uma 24-70 e uma 70-200 F4. E aquilo para mim era pesado. E quando andava à procura de alguma coisa que fosse mais leve, preparei-me com o material olímpico. E depois as conversas com o João foram acontecendo, mandou-me material para experimentar, etc. E aconteceu naturalmente. Não houve nada de... Não sei, não houve nada de especial. Foi acontecendo naturalmente. A outra foi simplesmente, precisava de umas luvas, em vez de as comprar, devias. Foi só isso. E depois surgiu. Foi basicamente isso. Em vez de carregarem, comprar, mandei um e-mail. Olha, tatatata, coisa e tal. E passado uns dias, as coisas foram acontecendo e já está. Ou seja, porque acho que é também aqui uma pergunta que pode gerar curiosidade junto dos participantes. Se alguns dos presentes nesta tertúlia sonhar ser embaixador de uma marca, o que é que tu aconselhas? Aconselhava a não sonharem com isso, porque não é importante. Porque eu acho que... O que é que as pessoas podem fazer? A única coisa que podem fazer é perguntar. Mandar um e-mail. Há muitas marcas que têm aí no site formulários para tu preencheres, como esta das luas. Tinha uma coisa do género. Mandas um e-mail, preenches lá um formulário e vês o que é que acontece. Mas não há nenhum segredo aqui. Tu falas, mostras a tua intenção, com certeza que vão ver o teu trabalho, o que é que tu fazes e quão ativo é que és. E se tem algum benefício em ceder o material ou fazer algum acordo contigo, para que também eles tenham um benefício. E é isso. Mas eu acho que... Não sei, até pode ser o sonho de alguém, mas é assim, sinceramente nunca foi o meu. As coisas aconteceram. Agora, se é bom, normalmente sim. Se as pessoas se derem bem, normalmente funciona muito bem. Sim. Ajuda. Muito bem, então vamos agora passar um bocadinho à tua fotografia. Vamos apresentar aqui algumas fotografias, mas antes vamos entrar aqui na parte da fotografia de montanha. E a tua formação em biologia, tu moras ao pé do mar. Como é que é esta coisa, como é que tu trocaste o mar pela montanha, digamos assim? Foi por causa de lado da Noruega e quando voltaste já não querias saber do mar. Como é que um português troca o mar pela montanha, se liga lá a isso. Epá, como é que eu troco o mar pela montanha? Troco o mar pela montanha para fotografar, mas não para o resto. Atenção. Eu gosto muito de ir à praia, eu estou aqui a 500 metros. E vou lá muitas vezes. E às vezes vou fotografar, mas não vou fotografar da mesma maneira, acho eu. Não vou fotografar da mesma maneira, acho que só ando ali a deambular e sinceramente acho que ainda me sinto um bocadinho perdido enquanto lá estou a fotografar. E também sinto que, não sei se é, porque está mais, não sei dizer, mas eu peço que não consigo sentir vontade de fotografar na praia. Quando lá estou, não me apetece estar a fotografar. A mesma coisa que acontece com os animais. Quando estou a olhar para eles, só não me apetece olhar para eles. Quando estou na praia, só não me apetece olhar para a praia, ouvir as ondas e estar ali um bocadinho sossegado. Não me ter que preocupar em pegar na máquina, fazer uma fotografia, deixar de fazer. Muitas das vezes nem levo máquina e por isso não sei dizer. A montanha surgiu simplesmente porque, como eu estava a dizer, foi na Noruega em 2018 ou 2017, já não me lembro ao certo, que eu fiz o desacampamento de salvagem pela primeira vez e aquilo para mim foi uma descoberta. Salvagem e sozinho, que é das minhas coisinhas que existem. E aquilo foi uma descoberta fantástica. É uma sensação de paz e silêncio que, apesar do mar ser pacífico às vezes, não há silêncio. É um barulho bom, mas não há silêncio. E se calhar é isso. Pode passar muito por aí, certo? Interessante. Ok, vamos então ver aqui uma imagem. Vamos falar um bocadinho sobre essa. Estou a ver a imagem? Estamos a ver sim, senhor. Ok, muito bem. Claro. E neste fim de semana tivemos a oportunidade de falar sobre esta foto, que deixa-me de te dizer, é uma das tuas imagens que eu mais admiro. uma luz fantástica, um momento de felicidade ali com aqueles pássaros a voarem. Queres partilhar connosco a história desta imagem? Partilho com certeza. E tivemos-te no sítio onde ela foi feita. É verdade. Esta fotografia foi feita a terminar uma manhã de um workshop que eu fiz, é privado, com um rapaz que se chamava, já não lembro o nome dele agora, acho que era Francisco. Francisco, exatamente. E estávamos a descer do pé de cabrilo onde tu estiveste também no sábado à tarde, certo? E então, ao deschermos do pé de cabrilo, eu digo sempre às pessoas, levem a máquina na mão, porque a máquina na mochila não vai tirar fotografias. Se vocês ativerem na mochila, e se aparecer isto, isto durou 5, 10 segundos, não foi mais. Se foi mais, para mim, pareceu extremamente rápido. As aves foram mais rápido, a luz foi para isso. E então, quando eu vi a luz primeiro, estávamos a descer, estávamos a ir para o carro já, e disseram que era 11 da manhã, estava assim um dia muito fechado, muito pesado, estávamos no estradão já, e eu só lhe digo, Francisco, olha a luz. E ele olha para a luz e tira a mochila das costas. Quando ele tirou a mochila das costas, e estava a tirar a máquina, já não havia luz, já não havia patas, já não havia nada, e eu só apontei para lá a máquina, esperei algumas vezes, e para aí uma ou duas, para aí umas 10 que eu tirei, tiveram alguma felicidade de ter os passos mais ou menos no sítio certo. Basicamente foi isso. É um bocadinho de sorte, e rapidez, tens de ter a máquina à mão. E outra coisa, não é? É por isso também que eu uso uma lente que é uma 12-100, que me dá alguma flexibilidade nisto, porque também já aconteceu, noutra situação, estava com o Francisco Machado, como vocês conhecem, e apareceu um arco-íris. E foi a mesma coisa, o gajo vira-se, e ele tinha trocado lente, acabou, já tinha desaparecido. São momentos muito fugazes, e acho que às vezes são estas coisas, que também vamos falar disso mais à frente, acho eu, que eu acho que são coisas, é uma das coisas que eu acho que faz uma fotografia valer, que é o timing, não é? 5 segundos antes, ou 5 segundos depois, neste caso, e um antes ou um depois, isto não existe. E isso para mim conta muito, conta muito. E eu também gosto muito dela. Perfeito. E tem vida selvagem. E tem vida selvagem. Por coincidência. Estás a ver? Começaste bem. É verdade, foi. Olha, e pronto, isto é no Pé de Cabril, que é ali por cima da Brutela de Leonte, e tu és um... não serás o maior embaixador da Serra dos Jerez, mas serás certamente um dos... Vai, da Serra dos Jerez, não sou de certeza. E diz-me lá uma coisa, como é que... tu voltaste a Noruega e querias trepar a montanha, porque o Jerez foi aquilo que pareceu mais... Porquê o Jerez? Porque não a Serra da Estrela ou outra serra qualquer? Porquê o Jerez? Achas que é a única terra? Porque não... Não há nada como isto. Que é-se lá isso. Não há nada como isto. Porquê? Entrar aqui dentro, não há nada como isto. Em qualquer outro sítio, eu não arranjo maneira de não ver uma estrada, de não ver uma ponte, de não ver uma barragem, de não ver uma eólica, de não ver não sei o quê. E aqui há sítios em que eu estou. Por exemplo, olha, onde eu acordei hoje de manhã? Não vi nada. Só vi árvores, ouvi o rio. Como te disse há pouco, reparei que andou lá uma raposa perto da tenda. E é isso. É essa a diferença. É que tu sentes, não tinha rede no telemóvel. É pá, é uma sensação de estar isolado que eu não encontro em mais lado nenhum. Porque eu acho que tu, nas outras serras, estão a ter muito mais a nossa pegada, notas mais que nós lá estamos. Enquanto que aqui há sítios que ainda, pá, e não são muitos aqui também, não é? Mas há sítios aqui em que me arrepio sempre que lá vou. E também, claro, que contou a relativa proximidade. Porque para vocês todos que se calhar não me conhecem tão bem, eu não vivo nos jureiros. É sempre, no mínimo, uma hora e trinta de viagem só para um lado. Portanto, se for para pitões, são duas e dez. Portanto, não é muito perto, mas pronto, é relativamente acessível. E depois tem um encanto brutal. Isto, pelo menos para mim, é fabuloso. Muito bem. Diz-me uma coisa, Mário. As tuas imagens, e esta aqui também é um desses exemplos, são maioritariamente místicas. Ou seja, quem conhece minimamente o teu trabalho percebe que grande parte das imagens que tu tens dos jureiros, normalmente, ou sempre em voltas de nebulina. Ou seja, tens sempre ambientes muito místicos. Isto é algo que tu planeias? Ou seja, tu antes de subires para a montanha, tu tentas perceber se tens essa probabilidade? E hoje em dia temos várias aplicações que nos permitem ter uma ideia daquilo que pode acontecer. Ou é planeado? Aliás, ou é obra do acaso? Ou então acaba por ser aqui os dois juntos? Eu acho que são os dois juntos. Porque é assim, acontecem duas coisas sempre. E é, se um príncipe eu escolher, eu prefiro um dia destes. Sempre. Mas muitas das vezes, como eu costumo dizer, às vezes fico sacado de não ir aos jureiros. E aí eu vou de qualquer maneira. Pode estar só o que eu vou. E ultimamente, e mesmo tu este fim de semana viste que aquilo não estava assim, não é? Mas no inverno, não é no inverno, é outono, inverno e primavera, isto é a cara dos jureiros. Ele tem andado, é mal disposto e só tem andado sol. Mas isto é a cara dos jureiros. A cara dos jureiros muda no verão. E portanto o sol aqui eu acho que é o menos comum. E isto aqui, eu procuro isto na fotografia, se eu puder, prefiro isto. Porque acho que, primeiro, acho que simplifica imenso quando estamos a fotografar, não é? Acho que fica tudo mais simples. É mais fácil a gente se concentrar naquilo que quer mostrar do que quando temos tudo visível. E dá uma atmosfera que acho que transmite bem o que eu sinto pelo parque. E as razões pelas quais eu gosto deste sítio. E, epá, quando eu olho para uma coisa dessas, gosto muito mais do que quando não tenho nuvens baixas ou nuvelinas ou raios-luz a passar. Não sei, como a gente falou, passam os elementos que eu procuro ter numa imagem. Quando eu penso numa imagem, entre aspas, perfeita para mim, incluo várias coisas que estão aqui. Que é a luz a passar por meio das nuvens, nuvens baixas. Nunca meto lá, nunca penso em ter aves a passar ou deixar de ter. Não é uma coisa que me preocupe. Até porque aqui o que eu vi primeiro foi a luz e depois vi as aves. Mas acho que é por isso. Acho que é por isso. Olha, avançando para outra imagem tua. E peço também para trocares aqui um pouco. Contares aqui um pouco também a história desta. Portanto, mais uma vez uma imagem em volta em algum misticismo, alguma nebulina. Queres-nos contar aqui a história desta? Esta tem uma história gira. E também posso dizer que acordei aqui hoje. Ali no canto inferior esquerdo. Foi ali que eu acordei. E esta fotografia é muito gira. E é daquelas pelas quais eu soei mais, entre aspas. Porque eu não costumo fazer o que fiz neste dia. E esta fotografia também é a primeira vez que eu experimentei Olimpo. Por sinal, eu estava com um amigo meu e nós estávamos a dormir aqui perto. Tivemos que caminhar cerca de um quilómetro e meio para ver quando eu estou aqui. E lembro-me de lhe dizer, epá, olha, fazemos o café lá em cima porque já é tarde. Portanto, vamos andando e fazemos lá em cima o cafezinho e comemos lá em cima o pão no almoço. Com certeza. E fomos à nossa vida tranquilos. Isto foi de inverno. Isto foi de inverno e esta fotografia foi para às 11 da manhã. E eu sei que a gente chegou ao sítio por volta das 7. Portanto, o som nascer do sol agora está a ser às 7 e um quarto. Isto foi em fevereiro também, acho eu. E para fazer o café, 7 da manhã. Portanto, as coisas vão começar a acontecer. Chegámos lá e não tínhamos levado o café. E então, o meu amigo fez-me o favor de ir buscar o café à cabana. Mas o pessoal também para trás. Não o encontrou. Porquê? Porque o café estava lá, afinal. E o problema é que a gente teve que esperar por isto 4 horas. E eu nunca faço isto. Eu estive aqui das 7 às 11. E estava prestes a arrumar as trouxas e a vir-me embora. Mas às 11 aconteceu. E foi giro porque é raro. Eu estava aqui, eu estava mesmo a congelar porque estava parado há muito tempo. E eu prefiro ir andando e ir fotografando do que estar num sítio à espera que algo aconteça. E este sítio em particular era um sítio que eu gostava mesmo de fotografar nestas condições. E foi por isso que eu o esperei, não é? E valeu a pena. E também mostra que também se retura às 11 da manhã. Sim, e neste caso até valeu a pena tu teres aqui quebrado um pouco aquilo que é o teu método normal de fotografar. Ou seja, pelo que tu contas, não costumas esperar que algo aconteça. Vais andando, não é? Continuas o teu percurso. E aqui este é o exemplo que também faz bem de vez em quando irmos contra aqueles princípios que nós temos como adquiridos. Sim, eu acho que há lugar para tudo, não é? Há lugar para tudo, mas aqui, epá, eu queria mesmo fotografar aquela montanha ali, que é o Alto do Rio Oreiro. E, epá, eu fiquei ali, esperei. Porque também eu dali não ia mais de lado nenhum. Depois de sair daqui, fui-me embora. Por isso, ou esperava e fazia alguma coisa, ou não fazia nada. E esperei. E, infelizmente, correu bem. Ok, temos aqui várias perguntas aqui da nossa audiência. Vou fazer aqui uma pergunta do Carlos Neves, embora já saiba a resposta. Ele estava a perguntar se esta imagem tem pós-produção. Ora bem, se tem pós-produção, tem. Todas as minhas imagens têm pós-produção. Após que tiveram um presente do Imaginature, acho que deu para perceber que não é muita. Ok? Pelo menos a minha opinião não é muita. Mas tem sempre pós-produção, porque uma outra coisa que falamos durante o fim de semana é que eu tento sempre a sobre-expor as imagens, não é? E, portanto, parecem sempre deslavadas no final. E eu tenho que sempre andar um bocadinho para trás, normalmente. Portanto, até em pós-produção, mas nada de especial. Nada de especial. O Rui Batista também queria fazer uma pergunta. Rui, podes ligar o teu microfone e fazer a pergunta aqui ao Mário? A minha pergunta ainda era para ser colocada naquele período inicial e não tem a ver com as fotos. É uma pergunta mais generalista. E que é, enfim, conhecemos em Portugal muitos fotógrafos que vivem da fotografia, mas não de fotografia de paisagem. São mais fotógrafos de eventos. Como é que é isto de ser profissional e de viver exclusivamente de fotografia de paisagem num país como o nosso? O que é que, no fundo, como é que fazes para ganhar dinheiro e sobreviver? Bem, felizmente, posso dizer que não sobrevivo apenas. Avivo muito, principalmente quando estou nestes sítios. E o dinheiro, literalmente, posso dizer que para em 90%, é a edad de formação. Tudo o resto são coisas muito esporádicas, com as quais não posso contar que vão acontecer, ok? Portanto, basicamente, todo o dinheiro que eu ganho é dar formação na área de fotografia de paisagem. É só isso. Literalmente só isso. Portanto, estou lixado se isto falhar. Não publicas para revistas internacionais. Não tens outras fontes de rendimento que sejam significativas e que te corram na fotografia, não? Não. Às vezes, vendo-se uma imagem, mas sei lá, eu posso dizer que ano passado vendi para a 4. Mas também não tento muito, não é? Não é uma coisa que eu procuro. E eu gosto mais do que ter dinheiro, gosto de ter tempo. E se eu tiver tempo, estou bem. Publicar revistas internacionais, também nunca falaram comigo e eu nunca os procuro, porque não é algo que eu aspiro a fazer. É como eu digo, eu preciso ter tempo para estar aqui, neste local onde se dá esta fotografia. E se eu tiver isso, tenho o dia ganho, o mês ganho, o ano ganho e a vida ganho. Bem, obrigado. Vamos agora passar, então, aqui para o Bosque. Eu penso que a jornada também quer fazer uma pergunta, já lhe passo a palavra. Mas, antes disso, falo aqui um bocadinho, então, da fotografia de Bosque. que, juntamente com a Montanha, é um dos tipos de fotografia que tu mais gostas de fazer. O teu site, no teu site da galeria, chama-se Diálogos, que é um título que eu gosto muito. E começava-te por perguntar diálogos com quem, ou entre quem, entre quem. Os diálogos aqui, quer dizer, eu acho que isto são sítios, infelizmente, no nosso país não tem muitos. Mas são sítios, os pequenos bosques que existem no Jerez, porque sim, são pequenos. Porque ainda estes dias têm ardido tudo, mesmo em Pitões das Júnias, aquilo é uma miséria. Está tudo a arder, em todo lado. O qual é que estes senhores carvalhos e sobreiros, às vezes, são mais fortes que os fogos e aguentam-se duros até o próximo ano. Mas os diálogos são entre quem? Os diálogos são entre mim e as árvores e entre as árvores. E quando digo entre as árvores, eu acho que, se alguém passar tempo suficiente num bosque, e mesmo antes de eu ler o livro A Vida Secreta das Árvores, é algo que sempre foi muito óbvio para mim, até por grande parte desse livro, para quem eu conhece, fala um bocadinho sobre isto, não é? E se vocês passarem muito tempo num bosque, começam a perceber que as árvores não estão onde estão, nem crescem como crescem, não é o caso. E perder tempo, olhar para isto e a ver isto, é fantástico. E depois tentar passar isto para uma imagem, é um desafio, mas quando se consegue lá chegar, é brutal. E depois, as árvores falam entre si, porque a gente vê como é que elas crescem umas relativamente às outras, não é? E também falam um bocadinho connosco, se nós tivermos paciência, que é quando nos mostram porque é que cresceram daquela maneira, porque é que estão ali e não estão em outro sítio. E basicamente esse título de diálogos vem um bocadinho desta conversa que eu tenho com elas, entre aspas, e que elas têm umas com as outras. Como nesta fotografia, por exemplo? Desculpa? Como nesta fotografia, por exemplo? Como nesta fotografia, sim. Mas esta fotografia não será... Esta fotografia foi uma conversa entre a árvore e mim, e não provavelmente a terra da árvore e outra. Sim, esta foi mais... Eu nesta fotografia aqui, basicamente, parece que vejo uma árvore... Esta ideia aqui é criar um círculo em que saem os braços todos da árvore, e parece que está a tentar alcançar alguma coisa. E aqui a ideia era tentar... Porque isto são ramos todos da mesma árvore, e esta fotografia só existe neste tângulo. Se um gancho se mexer um bocadinho, isto desaparece tudo, e deixamos de ter este efeito circular em que temos os ramos todos a crescerem para fora. E que, para mim, eu gosto de olhar para esta fotografia, porque sempre que eu ando aqui à volta deste círculo, nunca saio da árvore, e vou sempre apreciando os pequenos detalhes do musgo crescer em cima dos troncos, e depois gosto muito daqueles petos bromejos lá por baixo. Essa questão da capaça entre as árvores, o Mário faz-me andar o Senhor dos Anéis, os entes falavam uns com os outros. Mas, olha, avançando, e eu já passo a palavra à Juvenal, é só fazer aqui esta pergunta, e voltando aqui atrás, Mário, e mais uma vez aqui uma imagem de árvore, como é que te surgiu a ideia de tu fotografares as árvores, e tu tens vários no teu portfólio, à noite com luz por trás? Muito engraçada essa pergunta, e, por acaso, é uma pergunta que nunca ninguém me fez, mas que tem uma resposta muito gira, que é, como vocês sabem, eu tenho que ir da pova ao Jerez. E, muitas das vezes, vou em dias que há nevoeiro ou há nebulinas. E, graças a nós, homens, a Estrada Nacional, se faz de Braga até ao Jerez, tem muitas luzes. E, quando está no voeiro, e vê-se a luz a passar por meio das árvores. Grande ideia que me deste, pensei eu. E, passado uns tempos, fui comprar umas luzes e fiz o mesmo, mas nos bosques do Jerez. Foi tão simples quanto isso. Achei um piedão àquilo, e disse, porque é que eu não faço isto à noite lá em cima? Às vezes, estou lá em cima, está no voeiro, não tenho nada para fazer. Se calhar vou fazer isto. E comprei um par de luzes. Na verdade, não. Pedi luzes emprestadas, e depois é que comprei as cedas. Deixa eu ver se funciona. Um colega mesmo, estou-me, usei-as, funcionou, pronto, e agora, de vez em quando, vou-me entretenendo e não adentivo com estas coisas. Não desta maneira, de outra maneira, mas, a futura far árvores à noite, é engraçado. É engraçado, mas, nestes casos, em bosques muito fechados, tenho a dizer que, como já disse várias vezes, é extremamente, pelo menos para mim, se eu não for acompanhado, num dia destes, num bosque destes, eu não consigo fotografar. Tenho que vir embora. Pessoal, eu não consigo estar aqui de forma relaxada. É impossível. É extremamente, como é que eles explicarem, não, fico sempre inquieto. Tentar me concentrar para fotografar é quase impossível. Ou seja, tu também, enquanto fotógrafo, e isso é aquilo que eu estou aqui a reter, enquanto fotógrafo de paisagem, também estás atento a tudo aquilo que te rodeia, a todos os pormenores que vais vendo, que se vão cruzando no teu caminho. E este trabalho é exatamente isso, pelo que tu nos acabas de contar, não é? Exatamente. Muito bem. Olha, Mário, vou passar a palavra à Juvenália. Olá, Juvenália, boa noite, bem-vinda. Podes então efetuar a tua pergunta ao Mário, por favor? Peço-te que ligues o micro, Juvenália. Já está. A minha pergunta era suposto ter sido posta antes de se começarem, antes de começarmos com as fotografias, perdão, mas já agora aproveito para dizer que estou a gostar muito, Mário, parabéns. Obrigado. Tem fotos lindas que me fazem uma inveja danada, mas a pergunta prende-se com o facto do Mário ter dito que tinha pensado em adquirir equipamento mais leve. Eu podia, de certeza, ser a sua mãe e ando aqui carregada que nem uma burrinha com um equipamento pesadíssimo. Portanto, vamos supor que o Mário não é o embaixador de Olimpos. Ninguém aqui o vai denunciar, de certeza, e eu gostaria que me dissesse se será Olimpos ou outra qualquer marca mais leve e boa que me aconselharia a adquirir, porque estou a pensar seriamente, mais dia, menos dia, fazer qualquer coisa nesse sentido, porque, enfim, o tempo passa e embora eu tenha umas costas bem resistentes, apesar da minha idade, convinha aliviar-me um pouco. Eu acho que qualquer câmera que tenha um sensor mais pequeno que o que tem agora, vai-lhe retirar muito peso das costas. É que depois não é só a câmera, principalmente são as objetivas que diminuem, enfim, fisicamente vão ser mais pequenas qualquer uma que tem. Depois também pode tirar peso no tripé, o tripé também pode ser mais leve e vai por aí fora. Portanto, ser Olimpo, ser Fuji, ser Canon, seja o que for, as máquinas são todas iguais. Todas tiram fotografias, por isso, tem que ter uma qualidade mínima, todos os fabricantes de câmeras fotográficas têm máquinas capazes de tirar qualquer fotografia e, portanto, a marca da câmera é tudo menos importante. agora, o que é que são câmaras leves? Epá, quando eu andei a ver, a mais leve era o Olimpo. É isso. E depois experimentei, fiquei satisfeito e fui por aí. Agora, se tiver uma máquina que tenha um sensor de 35mm e for uma coisa mais pequena a PSC como a Fuji ou como, a Canon também tem a PSC, mas acho que ele tem tão que a Nikon porque eu gosto da Nikon não faço ideia. Não sei, se for pelo frame será aposado na mesma. Agora, a PSC, a Nikon, não sei, não faço ideia. Não faço ideia. Não conhece, portanto. Não faço ideia. Está bom. Obrigada. Obrigado, João, pela tua questão. Obrigado eu pela questão. Ário, vou passar agora à palavra a alguém que tu também conheces bem. Olá, Jorge, boa noite, bem-vindo. Vivo, boa noite. Olá a todos. Olá a todos. Olá, Mário. Um grande abraço. Na verdade, tenho duas perguntas para te fazer. Uma delas é, e pronto, prende-se com a vivência que tivemos um bocado deste fim de semana passado, que é a seguinte, dos vários processos, das várias fases que envolvem a instituição da fotografia, o planeamento, o disparar, o procurar o melhor o melhor o melhor o melhor o melhor o melhor enquadramento, a produção, qual é qual é destas destas etapas da fotografia a que te dá mais prazer fazer? Essa é a primeira pergunta. A outra pergunta é, prende-se com a admiração com que eu fiquei da envolvência que tu tens com o habitat onde fazes a fotografia, não só com a natureza em si, mas particularmente com as pessoas. Eu fiquei deslumbrado porque conheces toda a gente, toda a gente te conhece, toda a gente te fala, até as vaquinhas te falavam e a pergunta é esta, se isso vem da fotografia, foi proporcionado pela fotografia, já antes de ires aos locais fotografados já tinhas conhecimento com as pessoas, com todo aquele ambiente ou se foi proporcionado pela fotografia? Só estas perguntas. Obrigado. Ok, obrigado Jorge e foi um prazer também partilhar o fim de semana contigo, obrigado por teres aparecido. Ora bem, a primeira pergunta, qual é o, qual é a parte do processo de criar uma imagem que eu gosto mais? Epá, não é o pós-processamento, é uma pergunta difícil porque eu não tenho uma resposta para isso direto. Pós-processamento, não é porque eu não gosto de editar, porque eu gosto muito de editar, mas obriga-me a estar ao computador ou quase sempre. depois planear também não me agrada muito, também tem que estar até sentado, portanto, o que eu gosto de fazer é aquilo que fizemos no domingo de manhã, é sair de noite e pela montanha acima e estar lá e depois se acontecer, aconteceu, se não acontecer, não aconteceu, mas é, se calhar, a tua pergunta é a procura do momento ou da coisa que me vai chamar a atenção e que eu vou fotografar, porque eu acho que é giro quando a gente não tem um plano muito certo, não é? Enquanto vagueamos, as coisas mudam, vão acontecendo e depois de repente há aquela coisa que chama por ti e isso é fantástico e depois quando consegues transformar aquilo que te chamou a atenção numa imagem que tu gostas, para mim é exatamente isso. E depois a segunda pergunta exata eram duas. a segunda pergunta é sim, aquilo é muito recente porque eu conheço Rafião desde 2019, verão de 2018, ok? Portanto, tem poucos anos mas foi um conjunto da fotografia e de outra coisa porque eu, agora muito menos, mas nesse ano de 2018, exato, 2018 ou 2019, já nem sei, mas é por aí, não interessa. E quando fiquei a Portugal, portanto, deixei de ser viólogo, comecei a fotografar, mas como podem todos imaginar, os meus workshops não me davam dinheiro suficiente, no momento em que eu decidi fazer workshops, não é? Não acontece. mas nesse ano eu acho que foi de maio maio ou abril, comecei a trabalhar aqui para uns que são quase meus vizinhos e que eu conheço que têm uma empresa no Porto que opera com turismo no Jerez e portanto comecei a ir para lá e comecei a conhecer pessoas e eu gosto de pessoas e por isso é natural para mim começar a falar com toda a gente e começar a me dar com as pessoas e depois resulta naquilo que tu viste, feliz ou infelizmente. Muito bem, Mário. Teves aqui uma imagem que era um sítio que ainda tu conheces há menos tempo do Clacião. Eu não te vou pedir para contar a história desta imagem para obrigar as pessoas a ir ao teu YouTube a conhecer a história desta imagem que eu adoro mas queria fazer uma pergunta assim em jeito de provocação que é o seguinte estamos agora no bosque não é? Estava outra vez a Nebulina tu não tens medo que as pessoas comecem a dizer que o Mário comece a aflorar com Nebulina e para além disso não achas que também mesmo quando estás a ser júdio de um bom curso ou estás a ver fotografia não achas que isto pode ser como é que eu tenho de dizer uma influência muito grande quando estás a júdio e ires pescar fotografias de Nebulina porque é aquilo que tu gostas? Ora bem a primeira pergunta se tenho medo não, não tenho medo medo não tenho depois acho que apesar de cair no meu portfólio e eu pôr as fotografias que tem em Nebulina ainda há uns tempos puse para três seguidas que não tinham Nebulina e falei precisamente disso que não é preciso ter Nebulina para fotografar um bosque pode ser mais complicado eu acho que é mas fotografo perfeitamente sem Nebulina agora se gosto mais com Nebulina gosto mais com Nebulina pelas razões que falei há pouco na montanha são as mesmas acho que a atmosfera para mim é mais atraente e portanto se puder fotografar neste ambiente fotografe se não tiver o ambiente para fotografar e este cito é um exemplo fantástico para isso tu vens aqui sem Nebulina nenhuma e fazes num dia e opa eu tive aqui uma manhã sem Nebulina na altura só fui dar uma volta nem sequer aquelas fotos que estão sem Nebulina que tu viste foi eu foi tudo feito sem tripé foi tudo aqui só a passear e as coisas surgem e portanto não é uma necessidade agora se gosto mais gosto gosto mais de fotografar com Nebulina a segunda pergunta acho que sim acho que influencia e se calhar sim vou dar preferência a uma fotografia com Nebulina a uma fotografia que não tem Nebulina até porque normalmente existe portanto olha eu também pus eu também pus na lista de parâmetros ou categorias em que tu avalias uma imagem que é a resposta emocional que dá a quem a vê e a minha resposta emocional a uma fotografia com Nebulina é superior a uma que não a tem e portanto sim influencia a minha decisão enquanto júri por afetar a minha resposta emotiva quando vejo a imagem é só por aí portanto calhar em vez está a 5 dou 8 mas nas outras pode perder mas nessa categoria vai ganhar sim vai ganhar pontos e esta imagem muito bem esta não tem Nebulina queres partilhar connosco como é que como é que fizeste esta imagem o que é que te o que é que te motivou a fazeres esta imagem até porque sai aqui um pouco fora daquilo logicamente que tu mais gostas que é quando tens Nebulina ainda que como tu próprio disseste também fazes este tipo de fotografia sem Nebulina ainda que seja mais mais difícil para ti sim porque mais uma vez e voltámos atrás um bocadinho ao que estava a dizer o Luís Afonso são os diálogos e esta imagem é um exemplo fantástico disso para mim pelo menos em que a Nebulina aqui eu tenho fotografias eu tenho fotografias destas 3 árvores no mesmo dia de manhã cedo porque esteve ao final da tarde eu fotografo estas áreas com a Nebulina de manhã e prefiro esta à que tenha Nebulina porque gostei muito mais desta luz eu já vou à história da imagem porque esta luz é uma luz do sol que se está escondendo atrás da montanha encosta de lá mas tive a felicidade de haver uma nuvem muito fininha que serviu como difusor e que fez com que esta luz fosse mais suave e o que é que eu vejo aqui eu vejo aqui e que provavelmente até é verdade que aquele carvalho pode ser fruto das sementes ou das bolotas deixadas cair porque os carvalhos estão à sua volta e pode de facto ser o filho destes carvalhos e eles estão à volta dele a protegê-lo o que pode ser de facto verdade ainda por cima mas depois acho muito giro a organização dos ramos em que temos os ramos das árvores mais adultas como que afastarem tudo que está aos lados para protegerem a árvore que está no meio e ainda por cima a árvore do lado esquerdo tem um ramo que se une ao lado direito protegendo a árvore debaixo de algo que lhe caísse em cima isto é tudo a minha cabeça vocês podem não ver nada disto aqui mas são estas coisas que me fazem parar e são estas interações que eu procuro nestes locais e que me fazem perder tempo aqui e eu acho que estas coisas só se começam a ver quando se perde tempo nestes sítios e eu acho que isto não é algo às vezes pode ser imediato pode ser óbvio mas muitas das vezes só se consegue ver estas coisas passando tempo aqui porque se passarmos rápido há coisas que nos passam portanto sentares daqui e passares daqui uma hora ou assim olhar à tua volta simplesmente às vezes faz a diferença e em termos de cor temos aqui uma fotografia fabulosa com cores complementares como este laranja e este azul e uma luz fantástica na no tronco das árvores não é? é, exatamente até pitões das unhas esta zona aqui ardeu toda meus meninos estes dias para já saber muito bem vamos dar aqui a palavra ao Carlos que eu queria fazer uma pergunta também força obrigado boa noite a todos Mário parabéns pelas fotografias eu realmente quando vejo fotografias que às vezes eu passo não consigo ver a fronteira entre o que é fotografia e o que é que é uma pintura fico deslombrado realmente aquela fotografia que há bocado eu comentei que realmente estava excepcional aquela onde disse que estive às 2 de manhã eu até teria os olhos para ver melhor porque realmente há ali uma parte que eu diria que se mostrassem aquilo de repente eu diria que era uma pintura e realmente fica fascinado e é uma fotografia que certeza nos próximos dias ainda acordar para estar naquela fotografia porque a fotografia está deslombrando e parabéns pelaquela magnífica imagem isso era a primeira coisa já percebi e é engraçado ver que as pessoas que vêm aqui muitas delas dizem como é que preparam a ida para o terreno para as fotografias planeiam muito veem onde é que o sol vai estar têm aplicações que utilizam e portanto fazem as coisas muito programadas para que estarem no momento certo para tirar a fotografia que já vão imaginar ou seja já não é quase eu diria não é nada há sempre espontaneidade mas já já estão a pensar naquela fotografia e percebido pelo aquilo que queres dizer queres um bocado oposto disso ou seja vais para o terreno e vai ser o governo e se talvez e gostava de confirmar se isso talvez o índice de sessão muitas vezes quem planeia demasiado depois não consegue acaba por ter um elevado grau de sessão tu se calhar não sentes isso ou seja não experimentes isso quando realmente não consegues aquela fotografia essa era uma pergunta a segunda é voltas muitas vezes mesmo assim voltas muitas vezes aos mesmos sítios porque gostas de estar nesses sítios para tirar mais fotografias ou para tentar tirar aquela fotografia que acabas sempre por imaginar que um dia queres ter Olá Carlos obrigado pelas tuas palavras e pelas perguntas portanto a primeira eu acho que tens toda a razão acho que todos passámos por isso e já falei disto com o Luís muitas vezes e concordamos concordamos ambos nisto que é eu acho que ao início acho que há muito essa coisa de ir àquele sítio e fazer aquela fotografia e depois vamos do ponto A ao ponto B com a máquina na mochila mais uma vez e nem que passes por uma coisa engraçada vais dizer assim óbvio para trás eu vou fotografar isto mas depois chegas lá o que tu imaginaste porque imaginaste alguma coisa porque já viste fotos do sítio já viste tempo já viste onde é que o sol vai estar já viste tudo e a raiz parte que a natureza é chata e não vais fazer nada do que tu queres vais ficar extremamente chateado vejo para trás já te esquecesse daquela foto que tu até ias tirar mas não tiraste com pressa para chegar não sei onde e sim e cria frustração eu acho que todos passámos por isso ao início é perfeitamente normal porque vemos fotografias que queremos emular e aprendemos muito com isso mas também é extremamente libertador quando não o fazes quando vais até podes ter um plano ok podes ter um plano de chegar vou daqui e ali e vou fazer aquela fotografia mas pá pronto sai mais cedo e aproveita o caminho não vais dar a ver com a máquina na mochila vai com a máquina de fora e aproveita tudo por onde passas se alguma coisa te chamar a atenção no mínimo dá-lhe uma oportunidade para olha dá uma volta até pode não funcionar mas perde tempo e se funcionar tens de comprometer com o assunto se não te comprometeres o que vai o que vai o que vai acontecer é que até vais deixar a piada mas não te vais comprometer porque continuas um bocado cego para chegar ao teu ponto A ao teu ponto B e como estás com pressa vais fazer aquilo rápido até achas que fizeste bem mas vais chegar a casa e vais estar mal feito porque fizeste rápido portanto é preciso compromisso as fotografias pedem compromisso se não houver compromisso é provável que não vais ter uma recompensa tão boa como poderias ter se comprometesses eu agora já não sei se vou na primeira pergunta se vou na segunda é a primeira estamos 100% de acordo a segunda era mesmo assim mesmo assim ou seja não vendo esses planos todos voltas ao mesmo sítio com a intenção de tirar aquela fotografia melhorar a fotografia pelo menos a última exato por exemplo a fotografia que tu dizes que gostaste muito essa tive imensa sorte porque a primeira vez em que pensei lá ir consegui fazer a imagem isso é extremamente raro ok há sítios em que eu já voltei várias vezes alguns nunca consegui fotografar porque mais uma vez fui à procura daquele meu ambiente com nuvens baixas etc e esse sítio com nuvens baixas ou tens muita sorte ou consegues ver o que eu vejo neste momento daqui para a tela do meu computador e portanto ou aquilo se abre de forma mágica e tu consegues fazer a imagem ou não acontece um dos locais que não foi para procurar esse tipo de imagem com nebulinas é um local que o Luís Afonso conhece que é o Cocão e a esse local sim voltei para aí umas três vezes até fazer uma imagem com a qual fiquei satisfeito no entanto e como o Luís Afonso entretanto citou aproveitei o caminho portanto das vezes que lá fui e voltei para trás sem a imagem nunca vim chatear primeiro porque o sítio é fabuloso é fantástico e depois pelo caminho há muita coisa para fazer tanto no vida como no de volta aproveita-se sempre e dessa forma vejo para casa sempre com o material e vejo sempre contente tiveste um sítio fixe pelo caminho foste fotografado é isso e é importante realmente o que estás a dizer porque realmente quando os caminhos até são circulares não temos só que olhar para a frente temos que olhar para trás ir olhando para ver o que é que estamos a deixar para trás porque muitas vezes está atrás aquela imagem ou para cima ou para baixo exatamente quantas vezes nós estamos nas cidades agora me dando um bocado para a parte urbana e muitas vezes nós parámos e olhámos para cima para os beirais dos telhados e tudo isso são imagens que nós não não vemos naturalmente ambos olhamos sempre na direção dos olhos do nível mas se nós parámos e olhámos para cima vemos coisas que realmente nós passamos a falar todos os dias e nunca reparámos eu tenho aqui um colega meu na polva que uma vez me pôs uma fotografia partilhou uma fotografia e aquilo parecia-me um cão a sair de uma gaveta e eu fiquei a olhar para aquilo muito estranho e ele simplesmente fotografou uma série de varandas todas seguidinhas e o cão que cresça de fora e aquilo estava fantástico mas é isso tens que olhar para todo o lado se olhar sempre em frente a noção do que vais ter daquilo que te rodeia é 25% há muita coisa que se está a passar ao lado parabéns parabéns mais uma vez obrigado obrigado vou aproveitar aqui esta parte mais criativa da nossa conversa para deixarmos aqui um bocadinho e mais vamos deixar este neon em pão de fundo e ia-te perguntar uma pergunta ia-te fazer uma pergunta desculpa que tem um pouco a ver com o teu processo criativo hoje em dia a fotografia e a palavra portuguesa para fotografia é um bocado ambígua ambígua no sentido em que a fotografia tanto pode ser um objeto físico pode ser aquilo que tu fazes aquilo que tu tens na mão ou pode ser uma arte se nós formos ao dicionário de português diz que pode ser um objeto físico e palpável ou pode ser uma arte ou um processo como é que tu olhas para as fotografias que são feitas hoje em dia se são objetos físicos se técnico ou se são arte e como é que tu própria vez atua a fotografia eu acho que ao responder à primeira vou-te responder diretamente à segunda porque acho que a primeira resposta responde às duas portanto se é arte se é arte ou se é só um objeto um objeto quando o imprimes porque se não imprimir está no computador mas pronto quando é que uma fotografia para mim quando é que uma fotografia é arte ou é só uma imagem eu acho que quando a pessoa para e tem alguma preocupação em como está a construir a imagem quando há alguma agora depois o nível a que isto é feito é outro problema mas por exemplo se tu passares apontares e disparares aquilo para mim é simplesmente uma fotografia portanto não é arte porque não houve de forma consciente a preocupação em arranjar todos os elementos que ali estão de uma forma tu achaste que era melhor que outra ok quando tu paras pensas olhas para aquilo vários minutos o teu processo não passa simplesmente por achei bonito vou disparar mas sim por achei bonito e agora pergunto porque é que estou a fotografar isto ou melhor o que é que estou a fotografar porque é que estou a fotografar e como é que vou fotografar quando tu passas quando tu respondes a isto tudo e depois fazes a fotografia para mim passa a ser arte e tem um valor diferente de quando passas é bonito e disparas mas na tua cabeça estas perguntas não foram respondidas e portanto foi simplesmente um estímulo ao qual tu respondeste de uma forma muito rápida sem sequer o processares dentro de ti portanto nem tu sabes porque é que fizeste aquilo é um bocadinho isto portanto eu quando faço as minhas se formos por aqui se forem estas duas categorias fotografia ou um processo qualquer que dá uma imagem ou arte se forem só estas duas opções eu diria que a minha cai no lado da arte porque eu passo muito tempo a olhar para as coisas e perdo tempo com isso Sim Muito bem Amar e diz-me uma coisa ainda relativamente a esta questão aqui do processo criativo e do que é que é arte do que é que não é uma pergunta que também muitas vezes surge no seio dos fotógrafos sejam amadores sejam profissionais seja o que for é aquilo que nós classificamos como uma boa fotografia e recentemente até para quem segue no teu canal no Youtube promoveste um debate por assim dizer sobre esse tema e agora faço-te essa pergunta a ti o que é que é para ti ou o que é que faz uma boa fotografia Ora bem essa é uma pergunta muito difícil que a resposta nunca vai ser certa ou errada cada um pode ter uma resposta diferente mas eu acho que para mim por exemplo aquela fotografia que eu acabei de escrever há pouco o que toca a sair de uma gaveta é para mim isso é uma boa fotografia quando é uma fotografia que me faz pensar um bocadinho ou quando eu olho quando eu olho quando eu olho para um ecrã claro que isto envolve outras camadas não temos tempo de estar aqui a dissecá-las todas mas é quando eu olho para uma fotografia e de repente tenho que fazer assim e assim quando não percebo para que é que estou a olhar isso para mim é fantástico ok quando eu começo a virar a cabeça e às vezes até virar o ecrã isso é fabuloso portanto quando tu perdes muito tempo a fazer isto acho que é giro portanto cria alguma incerteza naquilo que estás a ver claro depois há outras coisas que têm que estar bem feitas tem que estar tecnicamente bem feita tem que ter uma composição agradável independentemente do que é que lá está mas pronto despertar em ti esse tipo de sensações e esse tipo de resposta que tu dás acho que é muito importante a outra a outra coisa assim que portanto e quando eu digo técnica a luz essas coisas todas estão todas englobadas aí nessas camadas que têm que estar a suportar o facto de a gente tornar a virar o ecrã e a cabeça e depois há outra coisa que também assumindo que estas outras coisas como luz composição que tecnicamente estão bem executadas pode haver quem goste quando elas não estão bem executadas mas eu prefiro que estejam bem executadas e não estou a falar da ICM a outra coisa é quando aquelas fotografias me transportam para um quando eu sinto a fotografia e como é que eu ia explicar é um bocadinho como aquela fotografia Wind ao Luís em que eu estou a olhar para a fotografia isto é uma fotografia minha mas há outras fotografias minhas outras fotografias outras pessoas que me fazem isto que agora não me lembro em que eu olho para a fotografia parece que sinto a neve a bater na minha cara parece que sinto o frio parece que sinto as coisas e apetecia-me voltar para ali e sentir aquelas coisas isso para mim são duas coisas que fora da parte técnica para mim fazem uma boa fotografia Ok, muito bem e para concluir aqui este capítulo do teu processo criativo e de alguma forma com a tua criatividade e como tu sentes e vês a fotografia e como ela deve ser feita alguma inspiração alguém que seja para ti a tua grande inspiração e se tiveres alguém que seja para ti uma referência uma inspiração o porquê? Não, alguém não tenho sinceramente não tenho ninguém que seja a minha inspiração a minha inspiração são os locais onde eu vou e esta semana falei-vos disso a natureza para mim como eu estava a dizer a natureza é um livro aberto a cada passo que damos ou a cada momento que passa mostra-nos uma fotografia diferente e depois cabe a cada um de nós a congelar o tempo e a congelar os espaços de forma a que esse momento sejam reflexos da nossa essência e isso para mim é a minha inspiração é estar nos sítios e muitas das vezes estar simplesmente sentado a beber um café e olhar e chega perfeitamente Ok, obrigado Muito bem Bom, vamos voltar aqui então à tua fotografia eu tive tivemos a dar-me a visibilidade no teu site aliás é uma coisa que eu faço a miúdo é ver o site dos fotógrafos que eu gosto e tu deves adivinhar qual é que é a tua a galeria que eu mais gosto e outra vez achei também muito interessante que tu nessa galeria da fotografia mais intimista tens lá escrito ver ouvir e sentir a paisagem tu achas que este tipo de fotografia é ideal para teres uma comunhão mais completa com a natureza? Eu diria que tens que ter a comunhão com a natureza para fazer esta fotografia ao contrário porque pelo menos para mim isto só me surge primeiro eu só consigo fazer este tipo de imagens ou quase só quase só não diria só se disser só estou a mentir mas é mais quando estou sozinho e quando tenho mais tempo livre porque quando vou para a montanha com alguém estou a conversar estamos distraídos quando estás sozinho e esta fotografia é um bom exemplo eu estava literalmente a tomar um café encostado a um reais fiz o café estava sentadinho descansado da minha vida e o som isso para mim é uma fotografia para mim é uma fotografia do barulho da água ok eu quando estou a fotografia ouço as bolhinhas a caírem de uma pedra para a outra é isto que eu olho aqui e isto basicamente foi ouvir o som da água a cair olhei para as bolhinhas e disse assim pá deixa-me tentar fazer aqui alguma coisa com isto esta fotografia não foi a fotografia em que isso aconteceu esta fotografia já foi feita depois de eu ter sido despertado para este tipo de coisas mas esta aqui gosto mais dela por causa deste fundo de laranja e depois foi uma uma luta em experimentar diferentes velocidades de obturação até estar satisfeito com o resultado e esta fotografia é feita para aí sei lá em são 1600 com velocidade extremamente rápida para conseguir congelar as bolhinhas porque elas estavam a passar muito rápido e claro que isto é feito em disparo contínuo e depois de chegar a casa e ver qual é que gostas mais porque é impossível dizer vou fotografar aquela bolha é um bocadinho isso mas a tua pergunta desculpa a tua pergunta eu acho que é preciso termos esta ligação tão forte a um sítio estarmos ali quase a meditar quase ali estamos ali num transe estranho e depois estas coisas começas a ouvir começas a sentir a textura da pedra começas a ouvir a água a cair ou o vento na cara ou o vento numa folha e parece que fixas num ponto e pá deixa-me experimentar isto e depois vais para ali fora e depois só tu sabes onde é que vais parar basicamente eu diria que para quem gosta tanto do silêncio e do caminho como tu gostas eu acho que vou ver a fazer mais desse tipo de fotografia e que recompensas é que tu tiras daqui que não tiras das outras do outro tipo de fotografia recompensas é que eu tiro daqui eu acho que a recompensa é um bocadinho isso é uma das recompensas é tu aproveitar do caminho não é porque isto foi feito num momento de mudança de local em que tu fazes uma pausa e estas coisas vão surgindo e depois são acho que é também eu acho que começas a ganhar sensibilidade para este tipo de coisa começa a ser mais fácil depois pelo menos para mim agora é começares a detectar este tipo de coisas pequenas que te chamam a atenção e que ajudam a encher o teu dia de uma maneira que provavelmente não estaria cheio porque passavas tempo a fazer alguma coisa qualquer isto quando vais fotografar quando a tua ideia é fotografar estas pequenas coisas enchem o teu dia de uma maneira que as outras fotografias não enchem se calhar porque são feitas na outra altura do dia estas aqui são feitas as outras também podem ser feitas a qualquer altura do dia mas eu acho que estas são mais assim pelo menos para mim são mais assim e enchem o meu dia e dão-me um prazer imenso fazê-las porque às vezes vemos coisas que mais ninguém vê basicamente Muito bem Mário olha continuando neste segmento da conversa e esta imagem para ti o que é que ela o que é que ela representa como é que ela foi feita queres comentarmos esta imagem foi feita com as mãos a tremer cheio de frio com lenha às costas mochila a mochila que tu viste hoje que tu viste ontem estava mais pesada e tinha lenha em cima e foi assim que eu fiz esta fotografia com neve até aos joelhos a chegar à rocalva e esta fotografia foi muito um reflexo do que estava a acontecer a mim que eu tinha passado quatro horas a caminhar debaixo de um nevão brutal na tempestade de Dora leio muita porrada no lombo e quando cheguei aqui acima vi junto à cabana da rocalva no Jerez o riacho que lá passa estava congelado e vi estas duas árvores aqui que parecem estar numa ilha que eu chamei oásis e que aquilo para mim onde eu tinha chegado também era o meu oásis porque no meio de tanta neve aquela cabana para eu me obrigar foi o meu oásis e foi um bocadinho isto que me fez parar quer dizer fez-me parar porque eu vi aquelas duas vizinhas ali no meio disto tudo branco e fez-me parar mas depois enquanto estava a compor e a processar tudo isto foram estas coisas que me vieram à cabeça e basicamente basicamente é isso que altura terá mais árvores está aqui o Carlos isto é isto não são árvores isto é um braminho isto é uma coisa minúscula isto deve ter sei lá dois centímetros dez centímetros é interessante dizer como tu ou tens aquelas montanhas gigantes no teu portfólio tens muito isso é quase uma disparidade tens as montanhas gigantes grandes paisagens absorventes e depois ao mesmo tempo também tens a subtileza e olhar para ir-lhes buscar para ir-lhes sacar estes estes pormenores de natureza que são super interessantes só estava a falar na árvore porque o Mar estava no início da fotografia e disse vi aquelas duas árvores eu fiquei um bocado confuso até eu vejo lá pois é isso porque foi isso que eu imaginei quando parei para fotografar vi uma ilha com duas árvores mas aquilo são raminhos de urso não é nada mais que isso não desculpa aquilo são árvores na tua fotografia urso é na realidade vou deixar agora um bocadinho absorvido também estamos quase a terminar para falar um bocadinho agora da parte da divulgação bom as redes sociais e tu tens a falar das redes sociais que as usas podem ser um pau de dois bicos acho que às vezes também falas um bocadinho sobre isso como é que tu olhas para as redes sociais e a tua presença nelas como é que olhe a minha presença nelas é pá as redes sociais e como falámos ao início na verdade para mim são uma maneira de eu-me promover e de mostrar o meu trabalho não é? é daqui que vêm as pessoas para os workshops é a verdade nua e crua e portanto tem a sua utilidade tem mas o outro lado é que somos bombardeados com imagens de uma forma desumana quase não é? e por isso é que vocês viram lá em cima que eu só sigo 69 pessoas não é porque eu sou um gajo chato e que não gosto de vocês é simplesmente porque eu não quero ser bombardeadado toda a hora com fotografias diferentes pessoas diferentes é que é um abuso brutal não é? acho que as redes sociais têm uma função importante nós partilhamos o nosso trabalho e vemos o trabalho das pessoas que nós queremos ou quase sempre porque nem assim conseguimos mas acho que tem pontos bons e pontos maus sendo os pontos bons a ligação que temos com as pessoas que queremos e os pontos maus acho que é um bombardeamento constante e massificado e que tu muitas das vezes não controlas a qualidade do conteúdo que recebes e isso é mau isso é mau não sei se era por aí não sei se era esta resposta ou se era isto que imaginavas como reposte esta pergunta ou seja é que por aqui que eu queria tu pedias que eu fosse não faço nem ser isto não 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 imaginava a resposta nenhuma eu só te fiz a pergunta mas é isso mas funcionou bem a resposta porque o Ricardo Sal que é especialista nessa área já está a querer fazer perguntas portanto Ricardo estamos nos 5 minutos e é quando o Ricardo normalmente aparece fica a dica o que? estamos nos 5 minutos finais da tertúlia e normalmente é quando o Ricardo aparece dizeste uma hora e meia a duas só passou uma hora e vinte é para vos deixar abrir não a minha pergunta não tem a ver com redes sociais pelo menos com esta tenho uma opinião muito própria sobre essa questão das redes sociais depois discuto em outros fóruns mas a pergunta que eu tenho para fazer ao Mário é a seguinte o Mário tem um lado que alguns fotógrafos têm embora em Portugal não se veja muito mas vê-se muito por aí que é o lado da partilha do conhecimento e desta iniciativa que ele tem que por acaso é isto que está agora no ecrã das histórias de luz e os debates que faz e os vídeos que faz no YouTube para mostrar um bocadinho o que está por trás da fotografia e essa partilha não deixa de ser um bocadinho algum altruísmo e mostrar como é que são as coisas e a pergunta que eu tenho para te colocar é o que é que motiva o que é que te motiva para fazeres essa partilha para teres o Histórias de luz para teres o teu canal de YouTube com aqueles teus vídeos o que é que te motiva para fazeres os debates que de vez em quando fazes o que é que te leva para aí já que muitos fotógrafos por isso simplesmente só fotografam mostram as suas fotografias e não fazem essa parte da partilha Olá boa noite Ricardo obrigado por ter perguntas Mário desculpa lá eu ainda vou colocar uma pergunta em cima do Ricardo porque o Ricardo acertou exatamente uma pergunta que nós queríamos fazer que é além disto que o Ricardo disse que está bastante pergunta onde é que arranjas ainda tempo a fazer isto tudo que é uma coisa que eu como é que ele arranja tempo estás a ver porque é que eu guardo as perguntas para o fim é para não acabei de desfazer uma pergunta estás a ver porque eu fui arranjar é isso bela desculpa desculpa ora bem vamos começar vamos começar pelos vídeos de YouTube que não são as histórias de luz ou os debates os vídeos que eu faço e isto é verdade é verdade a Diana muitas vezes começa a se rir que a Diana é a minha esposa eu faço os meus vídeos na serra e na montanha para eu os ver ela às vezes passa por mim estás a ver um vídeo teu e eu claro eu penso que eu filmei que é para eu poder voltar lá outra vez porque às vezes é tão bom que dá gosto voltar lá e agora claro que pronto ao partilhá-los mais uma vez a verdade não é crua estão a promover e muita gente me diz que aparece nos meus workshops e que me conheceu no YouTube pronto essa é é a ganha que eu tenho daí e portanto deixa logo de ser altruísmo mas dá-me muito gosto fazê-los e dá-me muito gosto vê-los de vez em quando tem alguns que vou vendo de vez em quando há coisas que me dão gosto de reviver é a mesma coisa que vocês filmarem as vossas férias vocês não filmam as vossas férias para mostrar ao vizinho se calhar daqui uns tempos vão lá ver outra vez agora já nem se faz isso não é mas pronto mas é um bocadinho por aí depois é pá mais qual era depois eu respondo a uma e depois esqueço-me das outras quero eu depois estava a história o histórias de luz se calhar não vamos entrar na parte do altruísta porque como biólogo não acredito nisso mas para deixar nisso de parte agora podemos dizer que tem um bocadinho de altruísmo da maneira que a gente vê o altruísmo normalmente mas mas é é simplesmente ó pá é simplesmente eu gosto de falar com pessoas que me disse há pouco e e pessoalmente com pessoas que às vezes já conheço nem todas nem todas elas são pessoas que eu conheço muitas das vezes também tenho interesse em falar com essas pessoas por exemplo um bom um bom exemplo disto é depois de eu começar a fotografar árvores à noite eu fui procurar deixa eu ver quem é que faz isto com certeza que já é o outro gajo maluco que se levou a fazer estas coisas encontrei encontrei duas pessoas um que toda a gente ou que muitos vocês devem conhecer que é o Neil Bornell que também apareceu lá com umas coisas do género e depois encontrei um senhor que ainda gostei mais que é o Jasper Goodall que eu entrevistei e e e e perceber as motivações dele por trás das fotografias que ele fazia tinha interesse para mim e e gostei muito do trabalho dele e e gostei e apreciam-me falar com ele as outras pessoas também são pessoas que eu admiro e que gosto do trabalho mas principalmente às vezes acho que são pessoas que se calhar de outra forma não iam mostrar o trabalho da mesma maneira e também mostram o trabalho falo com elas e agindo para toda a gente acho que é um bocado por aí no fim pergunta do Luís como é que tem tempo para isto tudo é pá não sei sei lá eu posso dizer que eu a não ser quando estou na serra não é e às vezes posso dizer às vezes gosto do pessoal onde é que estás estou no jurejo aqui a dar uma volta e depois posso dizer mas estou a trabalhar e e e quando chego a casa e nesses dias trabalho trabalho se estiver a trabalhar são muitas horas porque se eu estiver no jurejo são muitas horas que estou no jurejo e estou sempre acordado e estou sempre a fazer coisas não é porque estou a filmar vocês podem imaginar que nas minhas vidas tenho que pôr a câmara ando volto para trás ponho em outro sítio e volto a andar portanto faço o caminho para aí duas vezes portanto isso dá trabalho e também se perco tempo portanto e nem sempre o faço da mesma maneira porque há alturas em que não é possível fazer porque se eu tiver que dar a prioridade a alguma coisa eu vou dar a prioridade à fotografia não vou dar a prioridade ao vídeo mas eu em casa posso dizer ao Luís que eu não trabalho mais do que 5 ou 6 horas por dia portanto 5 horas para mim é o limite até porque primeiro mesmo quando estava como biólogo e pessoalmente quando estava mais acarrado a computador depois do doutoramento que é só a escrever ler e ler basicamente e fazer contas e 5 horas para mim é o limite em que eu consigo ser produtivo daí para a frente só estou ali a encher chouriço e só falar português porque estar 5 horas a ler a escrever a fazer contas é pá eu prefiro não almoçar entrar às 8 e sair à 1 e trabalhar de seguido mas aproveitei o tempo depois o resto do pessoal vai fumar vai tomar café vai fazer não sei o que vai não sei o que mais não sei o que e estão lá 8 horas estão cansados no fim estão lá 8 horas mas não tiveram a trabalhar 8 horas até um bocadinho por aí acho que nós temos a nós temos tempo agora às vezes opá não sei eu também sei lá está como eu digo eu faço as coisas de uma forma um bocadinho obsessiva muitas vezes e acho que isso me ajudou um bocadinho porque é o que eu digo por exemplo eu ontem estive a fotografar e eu editei as fotografias no telefone dentro da tenda e estava todo de fim de semana fui para a tenda passei as fotos para o telefone comecei a editar e depois chego a casa e o que é que eu faço? faço as fotos para o computador e depois vou copiar o que fiz no telefone porque o que eu faço aqui para mim as coisas que eu faço aqui muitas vezes não consigo fazer aqui tudo infelizmente mas tudo que eu faço aqui eu aproveito quase 100% às vezes não aproveito 100% porque aqui tu não consegues ver da mesma maneira que tu no computador mas mas não sei não sei eu gosto de fazer isto e faço até até ficar cansado é isso não sei explicar muito bem Ricardo respondeu queres me responder ao meu peito? acho que sim que respondeu responde o que queres? bom sim respondeste daria pano para a mão mas claro claro muito bem estamos mesmo a acabar tenho só uma última pergunta aquilo que tinha prometido ao Nuno que não ia falar de livros isso é uma piada que uma private jogo para quem teve não imaginar tudo mas já que estamos a falar de livros quando é que sai o teu livro? quando é que podemos preparar o livro? quando é que sai o meu livro? e que objetivo é que vai ter esse livro? é? então pronto não vais responder quando é que vai sair o livro já vais escolher o porquê mas e que objetivo é que vai ter esse livro? isso pode qual é o objetivo do livro? o objetivo do livro é o meu objetivo dos meus vídeos é para eu poder voltar lá outra vez só que de uma maneira organizada e de uma maneira que possa ser sentido para mim é isso aquilo 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 será mais uma peça aquilo é é uma recordação das coisas do trabalho que aquilo me deu a fazer e depois aquilo eventualmente está organizado de uma forma que que para mim faça sentido não é? acho que é isso mas é uma peça para eu poder voltar lá daqui a uns anos quando já não puder subir aquela montanha vou querer abrir aquele livro acho que é um bocado por aí e espero eu que hajam mais montanhas que eu possa subir para as pôr em livro e para poder lá voltar outra vez e já agora para quem não sabe que livro é que vais fazer podes contar-nos aqui um bocadinho abrir aí que a montanha ora bem o livro o livro eu quando te disse não te dizia não te dizia quando é que vais sair é porque a data não há uma data específica há uma altura no tempo a médio prazo em que ele vai aparecer mas não quero adiantar nada agora porque depois posso criar falsas expectativas para mim principalmente porque depois fico sobre pressão e não quero isso o livro desculpa lá Luís perdi-me agora repete outra vez se o livro vai ter sobre o quê tu já sabe não é? mas há aqui pessoas que não sabem ah ok o livro o livro basicamente será um livro que descreve a Serra do Jerez que descreve a Serra do Jerez à minha maneira não é? portanto é a maneira como eu vejo aquele sítio e que espero quem tiver a oportunidade de ver o livro que goste da maneira que eu vejo aquele sítio porque será a minha interseção de local porque existem enfim as pessoas daquele sítio e basicamente acho que é isso resumido a uma frase é a minha interpretação da Serra do Jerez e a maneira como eu a vejo sim o Carlos estava aqui a perguntar e esta pergunta é interessante porque eu próprio também fiz esta pergunta também fizeram esta pergunta a mim no Imaginatura quando eu estive a apresentar o meu livro e ele está-te a perguntar se tu quando fizeres o livro tu disseste que querias fazer o livro porque querias lá voltar mas este voltar é um voltar físico ou um voltar mental e depois partes para outra? é um voltar mental e depois parte para outra essa resposta não a tenho agora muito bem eu depois de fazer este livro é ir partir para outra agora não sei se abandono ou não aquele sítio duvido muito sinceramente acho que também ainda vais ter tempo para tomar essa decisão claro é preciso dizer que essa proposta ainda não existe até porque depois da Serra do Jerez há de outras serras lá são mais três e quem sabe se não estou errado são mais três são mais três Suágio Amarelo e Peneda muito bem olha esqueceu-se aqui o nosso tempo mais uma vez agradecer por teres aceito o nosso convite foi uma boíssima conversa que tivemos contigo agradecer também a nossa plateia pela interação que houve foi realmente muito boa esta sessão de hoje aos restantes dizer que regressamos daqui a um mês aproximadamente com o fotógrafo Luís Charmento Mário grande abraço e vamos falando igualmente obrigado a todos mais uma vez e pá vemos na próxima claro grande abraço obrigado obrigado a todos obrigado a todos tchau tchau tchau